Olá, eu sou o Ina e esse é o nosso TSTM Review, uma série de vídeos que eu vou fazer pra vocês comentando os gibis da turma da Mônica. Ele é o substituto aí do Vale ou Não Vale a Pena Comprar. Eu tô trazendo esse novo quadro porque o Vale ou Não Vale a Pena Comprar, basicamente todos os gibis estavam valendo a pena comprar, né? Então não tava isso fazendo sentido trazer o Vale ou Não Vale a Pena Comprar, já que sempre valia a pena. E aqui nada mais, vou fazer uma análise pra vocês, também vou acabar mostrando, no fim das contas, se vale a pena comprar ou não. E vamos começar hoje com os livros do Mário Sérgio Cortella junto com o Maurício de Souza. O Vamos Pensar Um Pouco, lançado aí no ano passado, e o Vamos Pensar Mais Um Pouco, lançado aí este ano. Primeiro eu quero agradecer a editora Cortez, porque eles me forneceram esse livro, chegou aqui na minha casa esses dias, fiquei muito contente, até postei aí na página do canal, pra quem acompanhou. Eu ia fazer um vídeo do unboxing, mas infelizmente a câmera acabou travando, eu já tinha aberto toda a caixa, e aí infelizmente o vídeo do unboxing acabou não saindo, e não fazia sentido fazer um unboxing depois da caixa aberta, né? Porque a ideia é abrir e ter a novidade ali na hora. Mas de qualquer forma, vamos ver se vale a pena comprar esses livros, e vamos ver o que tem dentro do conteúdo deles. Basicamente aí, ano passado, o Maurício fez uma parceria junto com o Mário Sérgio Cortella, que pra quem não conhece é um filósofo muito famoso, se vocês procurarem aí no YouTube o nome dele, vocês vão achar diversas palestras que ele faz aí por todo canto, trazendo vários ensinamentos pras pessoas, só que de uma forma muito diferenciada, muito espontânea, ele é um filósofo aí, e ele sabe aí cutucar a nossa mente de uma certa maneira, que só vem nos vídeos dele pra vocês entenderem melhor. E é legal que vale tanto pra crianças, quanto pra adultos, quanto pra jovens, ouvir o que o Mário Sérgio Cortella fala. E o mais legal desse livro é que ele vale tanto pra criança, ensina a criança a moldar mesmo, como que ela deve seguir a vida dela, né? Sempre fazendo as coisas pelo bem, evitando problemas, sempre aprendendo um pouco mais. Vale também pra nós que somos jovens, porque traz muitas passagens de livros importantes, de muitos filósofos, de muitos autores importantes, o Mário Sérgio Cortella é mestre nisso, e claro, pros adultos também, que além de aprender as coisas que as crianças aprendem, reaprender no caso, né, além de ver essas citações maravilhosas que ele traz aqui, os adultos ainda podem pegar ensinamentos pros seus filhos, porque diversas coisas aqui, fala pros adultos, é uma maneira de educar os seus filhos da maneira mais certa possível. Como um exemplo aí que eu vou dar, ele fala da questão de não dar tudo o que a criança quer no momento que ela quer, porque hoje acontece muito isso, né, a criança pede o negócio, faz a pirraça, o pai acaba cedendo, a mãe acaba cedendo só pra fazer os gostos do filho. Mas claro, ele não fala de uma maneira chata, de uma maneira entediante, não, é uma maneira muito legal, divertida, descontraída, e é o que eu vou mostrar pra vocês abrirem esse livro aqui. Por exemplo, a gente começa aqui, né, na Contra Carta, vamos pensar um pouco, aí temos aí a Turma da Mônica, o Mário Sérgio Cortella aqui na frente, uma pequena introdução do próprio Cortella, que se vocês pegarem o livro aí nas livrarias, nas bancas, vocês vão olhar aqui atrás de uma pasta, essa introdução, que ele fala assim, ó, vamos pensar um pouco? Dá pra notar que esse é um convite muito diferente e vamos pensar pouco. Esse 1 faz toda a diferença, ó, o Sérgio Cortella, sendo o Sérgio Cortella aí. Pensar pouco é pensar de modo miúdo, rarefeito, pequeno, escasso. Pensar pouco é abrir mão da nossa capacidade de não vivermos de modo automático, sem consciência clara e sem nitidez sobre os nossos porquês e nossos rumos. Para pensar um pouco, por sua vez, é propositadamente dedicarmos algum tempo para refletir sobre certos temas e assuntos que nos ajudem a ser um dos mais decididos e cuidadosos com as escolhas que fazemos e as opiniões que manifestamos. Aí ele começa a falar das lições que vão compor esses livros, que devem ser pensadas e que cada um faz uma grande diferença, e por esse motivo que acabou juntando o desenhista da Turma da Mônica, o Maurício, e o filósofo em ilustrações magníficas para trazer para vocês essas 35 lições que são bem distribuídas nessas páginas. Temos o somário ali e a primeira lição é o saber que eleva. E daí começa a falar que cada vez mais a gente deve buscar mais conhecimento, está sempre aprendizado. Enfim, é muita coisa bacana. Depois ele fala sobre mudanças que a gente deve ter, a gente não deve se apegar simplesmente àquilo que a gente acredita. Depois ele fala sobre criatividade. É muita coisa legal. Vou pegar um para vocês terem exemplo aqui. Um que cita até filósofos famosos. Que é aqui, ó. Perspectiva do tempo. Eu acabo compartilhando pelo menos um desses textos aqui para vocês terem uma ideia de como o livro é legal. O que ele fala aí? Quando jovens, a nossa ideia de futuro é extremamente distante. Quando se tem 20 anos, falar de alguém com 50, 60 anos parece se tratar de algo muito longe. Quando se tem 60, 70 anos, a ideia de futuro é muito mais imediata. Nesse tempo de vida, referir-se a alguém com mais idade é pensar uma diferença de 2 ou 3 anos, um distanciamento não tão expressivo. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, na sua obra Aforismos, deixou isso bem claro. Escreveu ele. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos velhos, o passado muito breve. De fato, Schopenhauer está correto. Quanto mais se tem vivência, mais parece que o passado ficou encurtado. E, ao olhar para trás, a gente gostaria de ter muito mais tempo pela frente do que esse passado, o que parece que, num segundo, se foi. A vida tem um encurtamento de percepção. Quanto mais idade se tem, maior a sensação de que o tempo passa com mais velocidade. A causa principal, sem ser a única, é que aumenta muito o número de situações que vivenciamos, das obrigações e ocupações, fazendo com que nos sobre menos tempo liberado e comprimindo nossa sensação de duração. E aqui do lado, essa maravilhosa imagem do rolo atira em a rovoca. Então, mostrando a rovoca, é bem atualizada, tirando uma selfie com eles. As imagens são incríveis. Mas vocês viram que texto excelente? É uma questão que a gente não para para pensar, porque cada vez mais a gente vê o tempo passando mais rápido e para. Caramba! Já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos, eu estou ficando velho. A criançada, talvez, ainda não possa sentir isso, mas daqui a um tempo vocês vão voltar nesse vídeo e vão falar Olha, o William tinha razão. E os mais velhos que estão assistindo o vídeo sabem como é essa sensação. Olha que eu sou novo e já estou sentindo isso. E é muito bacana que o Sérgio Cortella acaba explicando de uma maneira bem lúdica o porquê que a gente acaba sentindo isso. E lá no expediente nós podemos ver que esses desenhos foram feitos pelo Anderson Nunes, as cores pelo Marcelo Conquista e o Mauro Souza. Quero parabenizá-los, porque cada desenho que foi feito desse livro foi um melhor do que o outro. Eu gostaria muito de uma animação da Turma da Mônica nesse estilo. Fica a dica aí, MST. E depois, com o sucesso que esse livro teve, nós tivemos o Vamos Pensar Mais Um Pouco, que trouxe mais algumas lições. O interessante no início desse livro aqui é que ele começa com um quadrinho, onde o Maurício e o Sérgio Cortella se encontram e eles falam aí que... Quanto tempo, desde o lançamento do nosso livro, que por sinal está fazendo sucesso, contamos tanta coisa bacana e ainda muito o que falar. Vamos lançar outro? Será que a Turma da Mônica pode participar de novo? Aí aparece a turminha falando que sim! E ali nós temos mais algumas lições. E eu acho curioso que nesse segundo livro as ilustrações passam a ocupar a página inteira, que lá algumas ilustrações ocupam só uma parte da página. Gostei desse livro também porque ele saiu um pouco mais claro, as cores aqui, e eles mudaram a fonte aqui dos títulos dos textos. E eles seguem o mesmo estilo, a mesma coisa do outro, trazendo mais lições, como por exemplo a que eu estava lendo aqui, que é a do bom dia, né? Quando eu noto que sou uma pessoa autêntica, quando aquilo que eu penso, o que faço, a maneira como eu ajo, coincide com aquilo que eu quero ver, com aquilo que eu penso de mim. Isto é, sou autêntico quando não há uma ruptura entre o que eu penso e o que eu faço. E aí ele ensina mesmo a você ser você mesmo, né? Não se deixar levar aí pelo que os outros querem que você seja. Aí a gente cita o pensador francês, eu não sei falar, mas acho que é Paul Valéry, que dizia, homem feliz é aquele que, ao despertar, se reencontra com o prazer e se reconhece como aquele que ele gosta de ser. E novamente nós temos aí no final do livro uma imagem do Maurício com o Sérgio Cortella, abraçados. Mas é isso, galera, esses dois livros são incríveis, vocês podem encontrar na Saraiva, eles estão aí por R$29,90, pelo que eu achei na Saraiva. O primeiro eu achei em promoção, estava lá por R$20, então aproveita, corre lá, vou deixar o link na descrição do vídeo. Também na Amazon, vocês conseguem achar, na Amazon eu achei esse segundo aqui por um preço mais barato, por R$25,00, não sei também se é promoção, mas vou deixar todos os links aí. Enfim, tem um preço bacana também os livros e são lições que vocês devem levar para a vida toda. E assim, eu recomendo não só a criançada ter esse livro, mas também vocês que são pais e estão assistindo isso, compre isso daqui que vai valer muito a pena, tanto para vocês lerem, quanto para o filho de vocês lerem. Ou se talvez ele for menizinho hoje, não consegui ler, quando ele crescer e começar a aprender a ler, eu acho que essa é uma ótima recomendação de início de leitura. E é isso galera, esse foi mais um TSTM Review. Quero agradecer novamente à editora Cortez, eu fiquei muito feliz por eles trazerem esse presente aqui para o canal. Era um livro que eu estava com muita vontade de ter. E depois que eles mandaram um e-mail dizendo que ia mandar para mim, eu fiquei muito contente também de ter recebido aqui na minha casa. Recomendo demais que vocês peguem também. E é isso galera, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei aí embaixo. É nóis no canal, se inscreva e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. Galera, não esquece de ativar o sininho porque o YouTube está meio bugado aí, acaba não mandando os vídeos para o pessoal. Então ativa o sininho para receber todos os vídeos do canal e logo, logo vão chegar os mascotes aqui no canal. É isso aí galera, então vamos acompanhando, tá bom? E até a próxima! E até a próxima!